Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Frio continua em Mato Grosso do Sul nos próximos dias, com baixas temperaturas ao amanhecer nesta semana. As mulheres têm o poder de decisão nas eleições deste ano em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Vamos lá, Alfredo. Olá, Ana. Nesse momento estamos acompanhando um incêndio em uma área que ocupava população de PVC da prefeitura que seriam utilizadas no escoamento de águas pluviais. Daqui a pouco, todos os detalhes desse incêndio, a mobilização do corpo de bombeiros, funcionários da prefeitura e o resultado desse incêndio nesta noite de segunda-feira. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta terça-feira. Vamos falar de um passeio ciclístico em prol de uma garotinha que precisa passar por um procedimento cirúrgico em São Paulo. Daqui a pouco, eu trago detalhes. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Contribuintes que entregaram o imposto de renda fora do prazo devem ficar atentos com as penalidades. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Combinado, Emerson. E vocês vão saber ainda no RCN Notícias que o SOS Voto já pode receber denúncias sobre mentiras e desinformação e que a falta de aulas gera transtorno para pais de alunos da rede municipal de ensino. E o Castramóvel inicia atendimento para cães e gatos dos ranchos da região do Maresias, em Três Lagoas. E beneficiários do Mais Social precisam fazer recadastramento. E ainda sobre o torneio de xadrez que será no ginásio municipal Cacilda Acre Rocha. São alguns dos destaques do RCN Notícias desta terça-feira que está no ar. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber então como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. As baixas temperaturas permanecem na região leste de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. Não há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 12 graus e a máxima poderá chegar a 25. Em Paranaíba, a mínima é de 13 e a temperatura máxima de 28 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 12 e a máxima de 27. Inocência tem mínima de 10 graus e a máxima de 23. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 11 e a máxima deverá ser de 24. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Gelada, bom dia para você. Gelada, bom dia Ana, bom dia também você que está acompanhando o RCN Notícias. Dada interessante, viu Ana? Hoje pela manhã estava em torno de 10, madrugada, depois foi para 9 e daí caiu para 8 graus. Agora novamente está subindo, está 9 graus nesse momento aqui em Três Lagoas, é a temperatura. E a umidade relativa do ar está em 65%, já começa baixa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. É o friozinho, vai aquecer, né? Mas tem que se hidratar. Tem que dar um jeito, tomar água, tomar líquido aí, né? Um chazinho, alguma coisa assim. Manter a hidratação do corpo porque a secura vai continuar, não tem jeito. Exato, não tem. Chuva só foi aquela uma do... Só de sexta-feira. O que ajudou, né? Melhorou, apagou a poeira, melhorou a umidade relativa do ar, mas ao longo do dia a gente sabe que cai a umidade, né? E aí tem que se hidratar mesmo, Antônio Luiz. E o friozinho continua, viu gente? Gente, que frio que fez essa madrugada, hein? Cruzes, Antônio Luiz. A gente que acorda de madrugada, vou te falar, sofre nessa época do ano, viu? Vai tomar o primeiro banho. É, exatamente. Ainda bem que o banho é quentinho, o problema é sair de casa, né? Aí eu vou te falar o negócio. Pois é, gente. A terça-feira, então, será assim. Um dia predominante, ensolarado e seco para Mato Grosso do Sul. Com variações na nebulosidade. A presença de um sistema de alta pressão atmosférica continuará a dominar o estado, garantindo um tempo firme ao longo do dia. Apesar dessas condições, gente, o frio, ele permanece, tá? Nas regiões sul, leste e sudeste, a previsão indica temperaturas mínimas variando entre 4 e 8 graus e as máximas entre 17 e 23 graus. Em algumas localidades, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo dos 4 graus, especialmente nas regiões mais elevadas. Já no Pantanal e sudeste, as mínimas deverão ficar entre 9 e 15 graus, com máximas alcançando 23 a 26 graus. Nas regiões norte e bolsão, as mínimas vão de 8 a 12 graus e as máximas poderão chegar a 29 graus. A região de Campo Grande, então, experimenta a mínima entre 9 e 11 graus e as máximas variando entre 20 e 23 graus. Os ventos estarão soprando predominantemente do quadrante sul, que é do sul e sudeste, e mudando gradualmente para o leste, com velocidade entre 30 e 50 km por hora. É possível que ocorram rajadas de vento que superem os 50 km por hora em alguns momentos. Devido ao tempo seco, a umidade relativa do ar será baixa, variando entre 15 e 35%. Então, Três Lagoas, mínimo aí de 9, 25 graus. Totó olhou aí agora, tá 8 graus, né? Totó chegou a 8 graus, né? Chegou a 8 graus. 8 graus nesta madrugada aqui em Três Lagoas. Bem friozinho, né? Terça-feira bem gelada aqui na nossa cidade. Os termômetros, então, vão chegar a máxima aí de 25 graus, que é frio pra gente, 25 graus, Totó. Porque até 30 tá calor, tá gostoso. Mas, de vez, ó, a máxima de 25 graus é friozinho, viu? Eu sei, eu sei. Eu sei que o pessoal tá sofrendo, eu sei como é que é. É, porque aqui máxima chega quase 40, né? O pessoal tá acostumado a uma temperatura gostosa, entre 32, 33, que é o normal. Agora, a máxima de 25, a máxima. É, verdade. Todo esse tempo que eu já estou morando aqui, é a primeira vez que eu tive que tirar umas blusas do armário mesmo. Friozinho, né? Porque o friozinho chegou, né? Pegando. E muita gente achou que o frio não viesse mais, né? Que já tivesse ido embora. Ele já tinha acabado, já, afinal de contas, né? Foi o período mais frio do ano, foi agora, nesse final de semana aí, de sexta, de quinta pra sexta, esse final de semana, foi o período mais frio desse ano. É, mata o grosso do chão. Vamos ver, hein? O inverno vai até setembro. Vai que... Ah, mas tá bom de frio, né? Chuva sim, frio não. Particularmente, eu tô gostando. Você tá amando, né? Não, eu gosto, friozinho, mas não desse jeito. Nove graus, oito graus, vou te falar. Tá castigando, hein? Tá, tá. Agora, chuva que é bom ou nada, viu? Então, isso que a gente precisa, viu? Porque essa poeira... Tá precisando de uma chuva mesmo, viu, gente? Tá aí, a previsão do tempo, então, pra esta terça-feira aqui em Mato Grosso do Sul. Seis horas e quarenta minutos agora, seis e quarenta. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação. Pra você que está na sintonia do RCN Notícias, fique à vontade pra interagir com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC pra você interagir com a gente, pra comentar os assuntos que estamos abordando, pra mandar foto aí do teu bairro, enfim, pra você participar com a gente, sugerir pauta. Fique à vontade, 999840163. E pra participar das promoções, continua o 35097500. Já já teremos aí as primeiras informações do setor policial. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto trazendo detalhes pra gente a respeito de um incêndio de grandes proporções que atingiu uma região da cidade ontem, um incêndio muito grande. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer detalhes aí deste incêndio. Às 6 horas e 41 minutos, 6 e 41, a gente fala agora de um transtorno, gente. A ausência de aulas nas escolas e centros de educação infantil, o CEIS aqui de Três Lagoas, nesta segunda e terça-feira, gerou transtornos aí significativos para pais e responsáveis. Vamos acompanhar uma reportagem a respeito da falta de aula nas escolas da rede municipal e também nos centros de educação infantil. A rede municipal de ensino de Três Lagoas suspendeu as atividades por dois dias, deixando muitas famílias sem saber onde deixar os seus filhos durante o horário de trabalho. É o caso da diarista Paula Pereira Barbosa, que tem que ficar em casa cuidando da filha que frequenta o CI. É bem complicado, porque eu trabalho com diarista, né, e minha mãe, ela não tem como ficar com a minha criança, né, porque ela também trabalha diarista e também tem o subscrito dela. Então fica bem complicado, porque aí eu tenho que me organizar com as minhas patroas, fica bem difícil. Pô, às vezes eu acabo perdendo a minha diária, né, porque algumas entendem, outras não, outras fica meio assim, né, mas é bem complicado, eu acabo até perdendo a minha diária, às vezes acaba até me indo na outra vez, porque a patroa quer uma coisa mais certeza, né. A Prefeitura informou que a Secretaria de Educação já havia previsto no calendário escolar de formação continuada de todos os profissionais de educação nos dias 12 e 13 de agosto, sendo essa terceira de quatro formações no ano. Além disso, a família é comunicada, segundo a Prefeitura, no início do ano, através do calendário de formação. A Paula diz que esse ano a filha já faltou várias vezes no CI. Teve, teve bastante. Eu gosto de formação de professores, né, que às vezes é mais final de semana e acaba emendando, né, o sábado e domingo já que ela não vai, né, e às vezes eu tenho que jogar para o sábado, às vezes não dá, porque minha mãe também não tem como ficar, então fica bem difícil. Devido à formação continuada para os trabalhadores em educação, nesta terça-feira também não haverá aula nas escolas municipais. Já nos centros de educação infantil, as aulas retomam nesta terça-feira. Em situações como essa, muitos pais que não conseguem faltar ao trabalho precisam pagar por um cuidador ou contar com parentes. A Fátima Maria e o Carlito Severo, avós de uma criança da rede municipal, assumiram a responsabilidade de cuidar do neto, enquanto a Nora trabalha. É porque não tem aula. Aí a mãe dele pegou e deixou comigo aqui, por causa que ela não pôde levar no serviço, porque estava muito frio. Aí ela pegou e deixou com nós aqui. Dois dias que... Dois dias que vai ficar com a avó, contando frio. Ainda bem que tem a avó na propriedade. Ainda bem que tem a avó para cuidar. E aí ele vai ficar hoje e amanhã com nós aqui, porque sempre ela pega da escola aqui e leva para o serviço dela, sabe? E fica lá entendo a hora dela sair, junto com ela. Eu acho que não dá para entender, porque se a pessoa tem que trabalhar e não tem onde deixar o filho, a criança, é complicado, não é? O negócio fica difícil. Aí no caos dela, a gente ainda bem que tem aqui onde deixar, né? Então ela vem, deixou ele aqui e amanhã continua também, porque fazer o quê, né? Seu Carlito entende que a formação continuada deveria ocorrer aos finais de semana, para não prejudicar os alunos. Eu acho que sim, procurar melhorar, né? Porque para quem trabalha não tem tempo, como que faz no caso dela? E tem vários. Então eu acho que devia fazer fim de semana. Tá aí, né, gente? Transtorno para os pais de alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas, que muitas vezes não tem com quem deixar os seus filhos. Alguns acabam faltando no serviço para poder ficar com a criança nos dias que não tem aula na Rede Municipal de Ensino. Então ontem e hoje não haverá aula, né? Ontem já não teve, hoje também não haverá aula para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Hoje é somente para os alunos das escolas municipais. Ontem não teve tanto para os alunos dos CIs, quanto para os alunos das escolas. Hoje os alunos do CI voltam, né? Hoje os CIs voltam a funcionar normalmente, mas não haverá aula para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Gente, dois dias aí as crianças tendo que ficar em casa, muitos pais trabalham. É o que eu disse, não tem com quem deixar as crianças. Muitas vezes os pais têm que faltar no serviço ou têm que arrumar alguém para poder ficar com a criança no período em que ele está trabalhando. Complicado, né? A Secretaria de Educação disse que é por conta dessa formação continuada, mas vocês viram aí na reportagem que fica complicado para os pais. Essa formação continuada poderia ocorrer aos sábados, né? É importante para os profissionais de educação, para os professores receberem essa capacitação, essa qualificação, mas desde que não afete os alunos, né? As crianças, não cause transtorno aí para os alunos e para os pais. Bem que poderia ocorrer no horário que desce para os alunos estar na escola normalmente ou faça no período da noite ou ao sábado, assim não haveria problema, né? Gerando uma série de transtornos aí para os pais desses alunos. Seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete. E familiares e amigos, gente, estão se organizando de todas as formas para arrecadar o dinheiro para que a pequena Ana Júlia, de quatro anos, possa ir a São Paulo fazer uma cirurgia que custa oitenta e cinco mil reais. Agora os amigos estão organizando um passeio ciclístico. O repórter Israel Espíndola tem mais detalhes para a gente sobre esse evento beneficente. Pois é, Ana Cristina. Ana Júlia, já contamos a história dela aqui, né? Ela tem essa síndrome moia-moiá que pode provocar um AVC a qualquer momento. E a família está aí arrecadando doações para que ela possa fazer a cirurgia lá em São Paulo. Os amigos estão se movendo, ajudando a Ana Júlia. Teve futebol e agora é a vez do ciclismo. Sobre este evento, eu vou conversar com a Magali Barella, que está organizando, uma das organizadoras. Como vai ser esse passeio? Bom, esse passeio ciclístico, a gente vai reunir o pessoal lá nos quiosques da Lagoa Maior, né? Vamos dar a volta ali na Lagoa e vir pela Avenida Lois Chaves até a Associação de Bairro dos Moradores do Paranapungá, onde a gente encerra esse passeio ciclístico em prol aí da Ana Júlia. O valor aí dessa taxa? É um valor de contribuição, né? R$10,00 apenas. Quem quiser doar mais, que fique à vontade, né? Vai ser muito bem-vindo. Mas o que a gente colocou lá é de R$10,00 para que todo mundo possa ter a oportunidade de participar e também de visualização, chamar mesmo o pessoal para vir participar conosco. Agora, quando é que surgiu essa ideia de fazer esse passeio ciclístico? Então, nós fomos visitar aqui a Associação de Moradores no bairro porque a gente ficou sabendo desse amistoso que ia ter entre dois times de futebol aqui da região, né? E, chegando lá, eu conheci um dos organizadores lá, que é o Tiago, do Lá Quebrado Futebol Clube. E falei para ele, ó, vamos organizar aí também, também que vamos participar, que também quero ajudar de alguma forma. Ele falou, não, vamos unir as forças e vamos fazer que a gente está junto aí, pela Ana Júlia, a gente está sempre junto. Então, faço o convite, então, para as pessoas poderem participar quando e que horas acontece esse passeio. Bom, vamos lá. Eu, a galera do Eucalipto Ride e mais o pessoal do Futebol Clube, Associação de Moradores do Paranapungá, convida toda a população translagoense a participar da gente, que é esse passeio ciclístico em prol da Ana Júlia. Nós vai ser, perdão, vai ser dia 18 de agosto, domingo, às 8 horas da manhã, saindo lá da Lagoa Maior e finalizando o passeio aqui na Associação de Moradores do bairro Paranapungá. Agora, Magali, mais detalhes, informações, pode entrar em contato com quem? Pode ser comigo mesmo, fica à disposição no 167-984-7161-112. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então, o passeio ciclístico é domingo, dia 18, e o valor, a contribuição, é de R$ 10. Volto aos estúdios. Obrigada, Isael, pela tua participação. Gente, quem puder participar, você que gosta de pedalar, ou enfim, não é uma corrida, nada disso não é uma competição, é apenas um passeio ciclístico beneficente. Em prol dessa garotinha, Ana Júlia, de 4 anos, nós já contamos a história dela aqui, é uma garota, uma menininha que tem uma doença rara, gente, e ela precisa fazer essa cirurgia. E esse procedimento cirúrgico custa R$ 85 mil reais. Então, quem puder colaborar, é apenas R$ 10,00 o passeio ciclístico, é um momento de lazer também, você aproveita, leva teu filho, vai com a família, e você contribui para ajudar na cirurgia desta garota. No sábado passado, teve um torneio de futebol ali no bairro Paranapungá, também em prol dessa menininha, enfim, é a sociedade colaborando, né, cada um de alguma maneira, promovendo eventos, enfim. Tem a Vaquinha Solidária também, quem puder contribuir, qualquer valor, toda ajuda é bem-vinda para atingir esse valor, para realizar essa cirurgia que é tão importante para a vida dessa criança, para essa menininha de apenas 4 anos que tem essa doença rara. 6 horas e 51 minutos, 6 e 51, agora em a pouco nós exibimos uma reportagem, né, falando a respeito da falta de aulas nas escolas municipais e no centro de educação infantil, que tem gerado um transtorno para os pais desses alunos. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo, né, comentando aí sobre esse assunto. A Margarete Lopes diz, olha, bom dia, também acho um absurdo este calendário da educação, porque já faz, por que que não fez, né, já fez próximo às férias deles, né, nada contra os trabalhadores, mas antigamente tinha mais tempo de aula e a educação era de qualidade, a opinião da Margarete Lopes. Obrigada pela tua participação. A professora Gedalva Tenório também dizendo que gera um transtorno aí, é complicado esta situação, né, o professor Gedalva Tenório também, comentando sobre essa questão da falta de aula aí para os alunos, né, ela diz que é um grande transtorno mesmo. E ela ainda comenta sobre esse frio que está fazendo agora, né, professora? Está frio mesmo, ela diz, misericórdia, frio hoje, em 5 horas da manhã, 9 graus. Muito frio, professora. Obrigada, gente. A todos vocês, pode participar, interagir, comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC e o nosso WhatsApp, 999840163. Agora são 6 horas e 52 minutos, 6h52. Vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo agora com o Alfredo, Neto, às 6h52. O Alfredo chega trazendo para a gente detalhes de um grande incêndio que aconteceu ontem à noite aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia para você. O que aconteceu? Qual foi a causa desse incêndio? E onde que aconteceu? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. É o que a polícia agora vai tentar descobrir, Ana, já que as causas que são incertas indicam para ser um incêndio criminoso. O local foi na rua Wilson Carvalho Viena, no bairro Vila Nova, quase divisa já com o Jardim Cangalha, na área norte de Três Lagoas, em um terreno baldio, aonde a empresa que está prestando serviço para a Prefeitura de implantação, de captação de águas pluviais, usou esse terreno para poder guardar o maquinário e também a matéria-prima utilizada na instalação dessas manilhas, que é aquelas manilhas de PVC. Há muitos tempos atrás, anos atrás, utilizavam-se aquelas manilhas de concreto. Com a tecnologia e a facilidade, hoje em dia se usam aquelas manilhas de PVC, aquelas pretas grandonas, e esse local, esse terreno, estava servindo como ponto de armazenagem desses produtos. Havia centenas de manilhas no local que seriam implantadas no bairro Vila Nova, Jardim Cangalha, para captar a água da região norte e assim evitar aquele transtorno com as inundações na região do Vila Nova. Mas ontem, esse local acabou sendo vítima de um incêndio. Durante a noite, 20 horas, o corpo de bombeiros e caminhões da Prefeitura foram até o local, caminhões pipa, para tentar extinguir as chamas que consumiram diversas manilhas de PVC que estavam armazenadas nesse terreno. Durante horas, o corpo de bombeiros e os caminhões pipa da Prefeitura tentaram extinguir as chamas, mas como o material é de plástico, não foi possível fazer a extinção dessas chamas e o equipamento material acabou sendo destruído. Alguns ainda conseguiram ser salvos após funcionários dessas empresas conseguirem pegar algumas máquinas, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira e conseguirem empurrar essas manilhas que sobraram para fora do local para evitar que as mesmas fossem atingidas pelo fogo. O corpo de bombeiros ainda não tinha informações, assim que eu cheguei, das causas iniciais do fogo. Mas conversando com alguns moradores ali em volta, os mesmos disseram que ali o local era um campo de futebol, então era sempre limpo, sempre bem baixo o mato. Mas depois que pararam de jogar bola, acriançaram os adultos, e o local foi armazenado esse material, o mato criou força para crescer. Com esse tempo seco, alguém pôde ter jogado ali algo que iniciou esse fogo na lateral, em uma das ruas laterais, e rapidamente esse fogo se alastrou para o local onde estavam guardadas essas manilhas. Agora, é um inquérito policial que será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. A delegacia é responsável pela área, que vai investigar o caso para tentar levantar-se, de fato, o caso foi criminoso, o que aconteceu, como aconteceu, para tentar fechar esse inquérito. O que se sabe agora, Ana, é que vai demorar um pouco aí o trabalho de implantação dessas manilhas para aqueles moradores que tanto sonharam ali com uma obra de captação de água, de asfalto, e que estava sendo implantado naquela região. Porque para a reposição desse material agora vai demorar um pouco, Ana. Pois é, Alfredo Neto, que incêndio, hein? Ontem, em vários pontos da cidade, era possível ver essa fumaça mesmo à noite, no escuro, gerando muitos transtornos, principalmente para os moradores dessa região, do bairro Vila Nova, né? Nessas proximidades do Jardim Cangalha aí. E é complicado, né, Alfredo? Porque são materiais importantes para resolver os problemas dos grandes alagamentos nesta região aí do Jardim Alvorada, região do bairro Vila Nova. E, enfim, acabou sendo incendiado. E realmente precisa ser apurado o que ocorreu, se foi realmente um incêndio criminoso. Agora também a empresa, a empreiteira, deixar esses materiais, que têm um custo alto, né? Porque obras de drenagem são obras caríssimas. A gente tem falado aqui muito sobre essas obras para resolver esses problemas dos grandes alagamentos. E deixar, sim, terreno baldio, aberto, enfim, difícil também, né? É, Ana. Devido à logística, à dificuldade desses materiais, aonde são de uma extensão um pouco mais alongada, então acaba dificultando aí para essas empresas fazerem a alocação de um espaço fixo para deixar esse material. Então, eles acabaram aí utilizando esse terreno e a necessidade de fazer um cercamento se mostrou importante em casos como esse, já que o local ficou aberto para crianças, para pessoas mais intencionadas poderem se esconder ali, fazer alguma coisa. O local onde fica o maquinário fica fechado com um gradil para impedir o acesso de pessoas mais intencionadas, mas esse local onde estavam essas manilhas estava ali desprotegido, desguarnecido, aonde ficou disposto ali o acesso a qualquer um. O caso chamou atenção por conta tanto da fumaça quanto da caloria e também quanto da falta de empatia humana, já que esse caso não trouxe só o prejuízo material para a empresa ou para a prefeitura, mas sim para a comunidade em geral, porque agora vai ter que ser refeito um pedido do material, vai ter que ser feita a reserva desse material, vai ter que ser feita a locação de caminhões para o transporte desse material. Essa carga não é transportada de forma a passo, então tem que ser feito um planejamento, feito ali um despacho de material para ser feito ali o pedido de rota, de horário de trânsito para esse material ser transportado até ser disponibilizado e trazido para a transnambuosa, então requer aí um trabalho de logística que vai demandar tempo. Isso, é claro, se não tiver ali um material que consiga cobrir esse tempo de trabalho até que o novo seja reposto, é claro, vai acabar aí causando um certo transtorno, tanto para os trabalhadores que estão nessa obra, quanto para os moradores que sonhavam com o término dessa obra, para o avanço ali da qualidade de vida do bairro. Infelizmente, uma ação que acabou ali sendo, se tratando ali de um momento, talvez de molecagem, acabou trazendo aí uma dor de cabeça para a sociedade toda, principalmente para aqueles moradores do bairro Vila Nova e do Jardim Cangalha. Exatamente, Alfredo. E claro que nós vamos continuar acompanhando aí a causa desse incêndio. Obrigada pela tua participação, daqui a pouquinho o Alfredo Neto volta com mais informações para a gente do setor policial e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre furtos, viu gente? Sete horas em ponto, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Se cobre Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é Tudo a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo MCN Juntos a gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Health É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo Wats 13997901827 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora são sete horas e quatro minutos sete e quatro Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas Agora em a pouco nós falamos sobre esse incêndio de grandes proporções A professora Gedalva Tenor ela diz Olha, excelente a reportagem do Alfredo agora sim deu para entender de fato esse incêndio que ocorreu com as manilhas pegando fogo porque ontem com as lives ao vivo ficou impossível de entender a comunicação repassada Nada como assistir o verdadeiro jornalismo Grupo RCN Notícias Obrigada, viu professora pela tua audiência pelo teu carinho de sempre, tá bom? O Christopher Ayamaguchi também na audiência Muito obrigada pela sintonia O Robert Xavier também na audiência Fiquem à vontade Gente, pode continuar comentando os assuntos que estamos abordando tem o nosso WhatsApp também que você pode mandar fotos falar como que está teu bairro enfim fique à vontade é o 999840163 é o WhatsApp para você interagir com a gente aqui do RCN Notícias para contar como está teu bairro para sugerir pautas enfim para comentar os assuntos que estamos abordando fique à vontade também 7 horas e 5 minutos agora 7 e 5 daqui a pouquinho nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto porque acaba de acontecer mais um acidente de trânsito aqui em Três Lagoas daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes deste acidente de trânsito vamos falar ainda de furtos de bicicleta é daqui a pouquinho porque a gente fala agora sobre as eleições 7 horas e 5 minutos o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul divulgou o perfil do eleitorado de Três Lagoas que irá às urnas agora no próximo mês de outubro deste ano para as eleições municipais os dados revelam que a maioria dos eleitores aptos a votar nas eleições deste ano gente é mulher tá é formado por mulheres além disso a maior parte dos votantes possui o ensino médio completo e está na faixa etária entre 35 e 44 anos acompanhe a reportagem a Mário Cury Ana Cláudia Monteiro da Silva tem 35 anos e está dentro da faixa etária que compõe o maior número de eleitores de Três Lagoas a Ana diz que faz questão de votar em todas as eleições faz questão de votar sim porque o resultado daqueles que a gente coloca dentro da presidência ou de uma prefeitura é o que vai atingir a população a gente está sempre tentando buscar o melhor pesquisando para ver quais são as opções melhores que tem e na hora de escolher os candidatos a Manicure analisa bem os planos de governo de cada um a gente sempre procura saber quais são aquilo de melhor que eles têm a oferecer quais são os pensamentos os planejamentos qual vai ser a melhor coisa que eles vão fazer para a população e aquilo que fazer melhor é a que a gente opta em votar Três Lagoas tem 132 mil habitantes e é o terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul são pouco mais de 86 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano entre os 86 mil 968 eleitores de Três Lagoas 45 mil 957 são mulheres e 41 mil e 11 são homens em relação a faixa etária 19 mil 279 eleitores tem entre 35 e 44 anos e 16 mil 668 estão na faixa dos 45 a 55 anos O aposentado Pedro Francisco de Lima tem 61 anos e está dentro da faixa etária composta por 15 mil 250 eleitores em Três Lagoas ele diz que faz questão de votar Eu voto eu gosto de votar todo ano toda eleição a gente vota Qual que é o critério que o senhor adota para escolher seus candidatos? A gente sempre a gente procura o melhor o que a pessoa informa para a gente que a gente não conhece bem assim os eleitos da cidade os candidatos então a gente vai no que a pessoa informa para a gente A professora aposentada Isabel Oliveira da Silva tem 71 anos e está dentro da faixa etária de eleitores que não tem mais obrigação de votar De acordo com o TRE em Três Lagoas existem 6 mil 427 eleitores com 70 anos ou mais A partir dos 70 o voto é facultativo mas nunca deixará de ser um direito e a Isabel faz questão de cumprir esse direito Sim brasileiro precisa votar para escolher para não reclamar depois sem sentido Toda época de eleição todo ano de eleição a senhora vota? Nunca deixei de votar Qual que é o critério que a senhora utiliza para escolher os candidatos? Eu vejo quais são as intenções são várias coisas a gente tem que analisar para poder depositar o voto porque senão como é que mais tarde a gente vai porque você vota você tem que ter retorno então a gente tem que analisar muito bem em quem votar E está certa Dona Isabel porque nestas eleições os eleitores vão eleger em Três Lagoas o candidato a prefeito o vice e 15 vereadores e são eles que serão responsáveis por administrar a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul uma das mais importantes na economia do estado e com uma arrecadação anual de 1 bilhão e 400 milhões de reais por isso na hora de escolher os representantes os 86.968 eleitores precisam analisar e escolher bem Está aí né gente o poder de decisão está nas nossas mãos nas mãos das mulheres viu até porque as mulheres são maioria do eleitorado então está aí o perfil dos eleitores aqui de Três Lagoas e na faixa etária dos 35, 45 anos é a maioria aqui em Três Lagoas tem aqueles eleitores que já não precisam mais votar mas fazem questão de toda a eleição ir ali nas urnas enfim exercer o seu ato de cidadania e é importante é um direito que as pessoas têm acima dos 16 anos as pessoas estão aptas a votar acima dos 70 anos não tem mais a obrigatoriedade mas é um direito que todo eleitor tem até porque 70 anos as pessoas estão jovens ainda né gente e tem que ir lá votar mesmo enfim analisar aquele que é melhor aquele que vai administrar a sociedade aquele que tem plano de governo é importante analisar o plano de governo dos candidatos viu gente verificar quais são as prioridades o que eles estão prevendo para o teu município também é muito importante escolher bem os candidatos a vereadora afinal de contas os vereadores fazem parte da administração tudo que o prefeito decide tem que passar pela câmara né é muitas situações então é muito importante escolher bem também os representantes para o legislativo aqueles que vocês acreditam que tem capacidade que tem condições de elaborar bons projetos de fiscalizar enfim de apresentar boas indicações requerimentos é muito importante analisar também na hora de escolher os representantes para o legislativo as eleições então 6 de outubro e aqui em Três Lagoas mais de 86 mil eleitores estão aptos a ir às urnas 7 horas e 11 minutos falando ainda sobre as eleições o Tribunal Superior Eleitoral TSE publicou passo a passo para incentivar o uso do disco e denúncia criado para receber relatos de mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral nas redes sociais a ferramenta ela pode ser acessada gratuitamente por qualquer cidadão em todas as regiões do país por meio do número 1491 conforme a cartilha o som os votos funciona na verdade o SOS funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas e no sábado das 9 às 17 horas com capacidade para atender até mil ligações diárias o atendimento ele é realizado por colaboradores treinados pela justiça eleitoral para receber as denúncias a iniciativa inédita realizada pela presidente do tribunal a ministra Carmen Lúcia promove maior transparência e agilidade no combate às mentiras durante as eleições municipais de 2024 o número 1491 foi criado para a justiça eleitoral pela Anatel que é a agência nacional de telecomunicações que faz parte do centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia o diz que denúncia é uma ferramenta auxiliar do sistema de alertas de desinformação eleitoral que concentra os relatos de desinformação eleitoral e é acessado na internet como denunciar gente o SOS Voto ele oferece serviços de registro e orientação dos fatos denunciados ele recebe e encaminha as informações feitas pelo telefone além disso orienta os cidadãos sobre como registrar as suas denúncias diretamente pela internet se consideradas válidas as denúncias serão enviadas à Polícia Federal ao Ministério Público ao Tribunal Regional Eleitoral ou ao juiz eleitoral responsável de acordo com o TSE a desinformação ela compreende todas as declarações públicas baseadas em informações premissas ou dados incorretos independente da intenção de quem as produziu ou as encaminhou também inclui o uso de dados parcialmente verdadeiros mas distorcidos por manipulações de conteúdo ou contexto com o objetivo de gerar a desaprovação ou desabilitar imagens em instituições eleitorais está então o TSE criando um novo canal para que as pessoas possam fazer as suas denúncias a respeito das fake news das mentiras que são muito comuns infelizmente nesse período das eleições 7h14 vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo está acompanhando um acidente de trânsito nesta manhã aqui em Três Lagoas oi Alfredo onde aconteceu esse acidente Olá Ana cruzamento da Azuley de Pérez da Box com a engenheiro Elviro Mário Mancini na esquerda do fórum aqui em Três Lagoas onde duas motos teriam colidido e resultando no na colisão com o carro essas duas motos aí teriam colidido de acordo com as primeiras informações uma das motos teriam furado a preferencial batido em uma segunda moto e essa moto batido no carro que estava passando na lateral moto e carro que faziam sentido mais no centro uma das vítimas acabou aí sofrendo uma queda está consciente orientada mas foi imobilizada está sendo colocada na viatura do SAMU nesse momento a segunda vítima que está na motocicleta está sentada na calçada foi consultada aí pelos socorristas do SAMU uma segunda viatura está a caminho para prestar os atendimentos os agentes da Deputando Departamento Municipal de Trânsito estão no local controlando o trato pegando os dados as informações para o registro da ocorrência a polícia militar por meio da Peltran o pelotor de trânsito foi chamado já está a caminho para o registro da ocorrência que após esse incidente esse sinistro de trânsito resultar em uma pessoa lesionada acaba evoluindo para o boletim de ocorrência de lesão corporal o carro está parado o local motorista do carro está acompanhando o registro da ocorrência e o resgate dessa vítima mas fica o registro desse caótico trânsito de Três Lagos onde duas motos acabaram colidindo após uma dessas motos supostamente ter atravessado o pare sem se atentar para a sinalização furar a preferencial e bater na moto que fazia o sentido centro e decorrente dessa colisão entre essas duas motos um carro foi atingido sofrendo algumas avarias dessas motos os dois pilotos acabaram tendo escoriações um desses pilotos está sendo socorrido nesse momento pelo SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o segundo piloto da motocicleta está sentado um pouco mais à frente recebendo o atendimento do SAMU o Departamento Municipal de Trânsito por meio dos agentes que estão aqui no local contra o Alantra pegando informações para o registro da ocorrência assim como a Polícia Militar já está a caminho para o registro da ocorrência mas fico alerta para aqueles que vão pegar a estrada pegar as ruas de Três Lagos que está perigosa prestar atenção na sinalização respeitar as regras de trânsito para não terminar sendo mais uma vítima do trânsito de Três Lagos Ana está certo infelizmente mais um acidente de trânsito e nós temos falado aqui diariamente da quantidade de acidentes envolvendo motocicletas gente os motociclistas se envolvem na sua grande maioria nos acidentes de trânsito são muitos acidentes com os motociclistas nesse caso duas motos gente se envolveram no acidente mais um veículo horário de pico esse horário é complicado tem que ter muito cuidado muita cautela gente sai mais cedo de casa vai para o trabalho vai levar o filho para a escola acorda mais cedo sai com antecedência para evitar esses horários de pico que é muito complicada as pessoas já saem na correria às vezes não prestam atenção acabam atravessando a preferencial onde acontecem os acidentes de trânsito muitos acidentes diariamente Três Lagoas tem registrado acidentes de trânsito graças a Deus nesse caso foi ferimentos quando não as pessoas ficam com sequela acabam morrendo então tem que se atentar gente todo cuidado é pouco no trânsito de Três Lagoas 7 horas e 18 minutos vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na palma da mão RCN Notícia Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo em 100 Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 992796422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Agora 7 horas e 22 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e o recado é bom se você quer investir com segurança e ótima rentabilidade conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente E no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDI Isso é a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado Investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais Você também pode participar da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa mobiliada Quanto mais você investe maior é sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos e também rentabilidade nos seus negócios Você não pode perder essas grandes oportunidades Entre em contato agora mesmo com o Cicobi pelo telefone 35210789 ou ainda visite a agência na doutor Munir Tomé 764 E pra saber mais sobre tudo isso Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Ana? 7 horas e 24 minutos 7h24 O Alfredo está aí? Ainda não Daqui a pouquinho então vamos com o Alfredo O Alfredo vai trazer detalhes pra gente a respeito de bicicleta furtada aqui em Três Lagoas Daqui a pouquinho A gente fala agora de programa social Gente Beneficiários do Mais Social precisam fazer o recadastramento até o final deste ano para garantirem o benefício Em Três Lagoas mais de 900 pessoas devem atualizar a inscrição Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willis sobre o assunto A Ellen é beneficiária do Mais Social há pouco mais de um ano Ela é mãe de três filhos e mora no bairro Vila Verde Por mês Ellen e a família recebem 450 reais por meio de um cartão para ajudar nos custos da casa o que ela avalia como transformador Me ajudou muito principalmente que no começo eu não trabalhava eu tinha duas crianças eu não trabalhava eu trabalhava fora na verdade mas não supli foi a parte principalmente na alimentação que foi uma coisa que me ajudou muito porque tinha gás de fralda aluguel essas coisas e o Mais Social me ajudou na parte de alimentação das minhas crianças me ajudou muito na verdade E agora está chegando a hora do recadastramento para garantir o direito a mais um ano do benefício Os agentes já estão comunicando sobre o que deve ser feito Eles estão pedindo para a gente levar a documentação tudo certinho já minha documentação está tudo certa para quem trabalha fechado eles estão pedindo para estar levando o lerite certinho e no meu caso que sou autônomo que trabalha para mim mesmo a gente vai preencher lá na hora um cadastro eles também estão orientando a gente que a gente fale com a verdade com eles a gente não precisa ficar mentindo se você trabalha fechado ou tem algum outro meio de dinheiro avisa lá para eles fala certinho porque para não dar cruzamento de dados e não ocorrer o desligamento do programa em Três Lagoas além da Ellen outras 946 pessoas são beneficiárias do Mais Social todas fazem parte da lista de mais de 50 mil inscritos no programa no estado de Mato Grosso do Sul e que agora precisam passar pelo processo de recadastramento o período se iniciou nesta semana a ordem de convocação é pela primeira letra do nome mas o prazo se estende até 31 de dezembro deste ano para que se mantenham de forma regular no programa nessa nova etapa além do benefício os cadastrados terão acesso a cursos de qualificação profissional ofertados pela Fundação do Trabalhador a Funtrabe como explica a Secretaria de Assistência Social Patrícia Cozolino será inquirido se tem interesse em emprego em que área é esse interesse e ele será cadastrado nas vagas disponibilizadas pela Funtrabe caso também tenha interesse em curso de capacitação o que vai acontecer formando turmas de 20 pessoas a Funtrabe caso não tenha o curso em sua prateleira vai disponibilizar esse curso novo para estas pessoas e depois disso novamente essa pessoa será encaminhada para a vaga de emprego isso possibilitará as famílias vulneráveis que adquiram mobilidade social como um todo um destes cursos é o de empreendedorismo que a Ellen que trabalha como designer de sobrancelhas pretende fazer para a diretora da Funtrabe Marina Dobashi a ferramenta vai possibilitar uma melhor capacitação das famílias em situação de vulnerabilidade nós entendemos que o trabalho é o maior programa de inclusão social do mundo porque é através dele que se conquista toda a mobilidade social o recurso financeiro os bens então nós queremos com essa transversalidade ofertar para o cidadão assistido dentro do mais social uma oportunidade gigante de qualificação profissional que também é João de graça não tem custo não tem surpresa a Funtrabe tem hoje na sua prateleira mais de 800 títulos de cursos de qualificação em todos os 79 municípios do estado que poderão beneficiar atualmente só nesse nesse contrato 10 mil assistidos do mais social e para aqueles que não concluíram o ensino médio também será viabilizado a oportunidade de conclusão dos estudos através do ensino de jovens e adultos o EJA pela Secretaria de Educação tá aí gente atenção os beneficiários do mais social gente é preciso fazer o recadastramento para vocês não perderem o benefício 7h28 vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto o Alfredo chega agora com detalhes para a gente a respeito de furto de bicicleta Alfredo Neto infelizmente os furtos não param em Três Lagoas e bicicletas então são alvos constantes da bandidagem é Ana infelizmente a bandidagem não dá sossego às vezes aquela única bicicletinha que o pai de família a mãe de família tem para ir ganhar o pão de cada dia para levar o filho para a escola infelizmente acaba sendo levada por criminosos por bandidos que acabam furtando para vender por nada por valor pífio simplesmente para comprar a droga a droga que receberam que receberam o boletim de ocorrência passaram a investigar os policiais conseguiram identificar o responsável pelo furto e ontem ele foi localizado foi localizado e denunciou dedurou para a polícia o receptador que teria pago R$ 50 pela bicicleta furtada e o mesmo foi também levado para a delegacia ambos foram autuados o homem de 38 anos por furto qualificado e o homem de 34 anos por receptação culposa já que dolosa perdão já que o mesmo sabia que o produto era de origem ilícita e mesmo assim comprou infelizmente como o período de flagrante já teria passado os dois foram liberados para responder em liberdade mas é claro respondendo em liberdade acabam em uma hora tendo que se ver com a justiça e pagar pelo crime cometido a bicicleta foi recuperada e foi devolvida para a vítima que agora não vai ter essa frustração de ter que comprar outro veículo para poder se deslocar para os seus afazeres para simplesmente alguém que não teve a capacidade de conseguir ganhar dinheiro de forma honestamente preferiu dar dor de cabeça e prejuízo para um trabalhador simplesmente para adquirir um entorpecente Ana exatamente Alfredo Neto infelizmente essas furtas continuam justamente por conta das drogas dos vícios enfim enquanto alguns acabam furtando para alimentar os seus vícios os traficantes só estão enchendo seus bolsos lamentável obrigada viu Alfredo pela tua participação está muito frio aí Alfredo nas ruas da cidade Ana andando com a viadura eu falo a verdade está até agradável mas a hora que a gente para que bate aquele ventinho está geladinho mais cedo assim que eu vinha para a TV de moto vou falar a verdade estava insuportável até acreditei a hora de sair de casa que estava até agradável o tempo um pouco melhor por conta da luminosidade solar mas não a hora que bate o vento que a gente sente de verdade o quanto está frio mas esse solzinho nas primeiras horas da manhã engana aqueles que pensam que o tempo está um pouco mais quente por não estar nublado mas é claro a hora que o vento bate ou a pessoa que pega a moto despreparada acaba batendo os queixos porque está frio Ana está frio sim mas é claro que está um belo dia a abertura do tempo nos dá essa paisagem maravilhosa que é o céu azul e esse dia um pouco mais agradável para aqueles que querem ficar aí na frente da residência aproveitar um pouquinho para aquecer o corpo com a iluminação solar Ana está certo obrigada viu Alfredo pela tua participação ótimo dia de trabalho para você Alfredo Neto direto das ruas da cidade trazendo as principais informações tudo o que acontece aí nas ruas de Três Lagoas no setor policial Alfredo está sempre atento e passando para a gente informações do tempo né gente está friozinho viu friozinho continua aqui em Três Lagoas vai sair de casa pode colocar a blusinha viu pode colocar a gasalho que vai ser uma terça-feira gelada 7h33 agora 7h33min e o Castramóvel gente atenção os moradores da região dos ranchos tá o Castramóvel já está instalado no rancho Sol e Lua mas especificamente na conveniência Santo Antônio no Maresias o atendimento a cães e gatos iniciou ontem segunda-feira a ação ela é promovida pelo centro de controle de zoonoses da Secretaria de Saúde de Três Lagoas assim como nas etapas anteriores o serviço vai oferecer castração de cães e gatos machos acima de 6 meses de idade castração de felino fêmea acima também de 6 meses vacina antirrábica vermífago orientação de posse responsável prevenção de acidente com animais peçonhentos profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados todos os atendimentos estão disponíveis somente para os moradores da região dos ranchos tá mediante comprovação de residência para castração é necessário agendamento prévio semanal após a lotação da agenda encerram-se os procedimentos aí da etapa o castramóvel atenderá das 7 às 17 horas exceto em finais de semana e feriadas então atenção vocês que moram aí nos ranchos né na região do Maresias o castramóvel já está lá na conveniência do Toninho atendendo desde ontem tá se você tem cão se você tem gato quer fazer a castração é só levar lá 734 quero mandar um abraço inclusive para o J. Alves e para a Vanderleia lá no rancho né na região aí do Sucuriú muito obrigada pessoal sempre aí na região da água tirada acompanhando o RCN Notícias um ótimo dia para vocês e muito obrigada pela companhia vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você então na promoção Família é Tudo a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp pra você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9 Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa Com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos Além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Estou sabendo que o seu pai é tudo para você Então na promoção Família é Tudo A gente vai dar um kit churrasco de presente para o seu pai Tem kit churrasco para você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp Para você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes para você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora 7 horas e 40 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias E eu quero falar sobre essa empresa Que está há uma década no segmento de terceirização E a Focus Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas Através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Que passa por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem Tudo com o apoio da equipe da empresa FastHelp E atenção no cliente Padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade É dessa forma que a Focus Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações A Focus Serviços fica na rua José Amilcar Congro Bastos 753 Fone 99208 7518 Focus Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Ana? 7 horas e 41 minutos agora 7 e 41, Totó Ontem teve um morador que reclamou da falta de água Ontem faltou água em vários bairros da cidade E ele está dizendo que a conta de água dele chegou agora E veio num valor alto mesmo com as constantes faltas de água Dá uma olhadinha aqui que ele mandou para nós aqui a conta dele 215 reais e 20 centavos Ele colocou o seguinte aqui Ele no recado disse o seguinte Ana, ontem enviei uma mensagem para o seu jornal falando a respeito da falta de água que acontece aqui Várias vezes por dia E a chegada da água que fica mais de 20 minutos passando somente ar pelo registro E ontem veio fazer a leitura de água E esse é o resultado O que fazer nesse caso? Oh meu amigo, aconselho procurar o PROCON Viu? Direito do consumidor, né? Procura o PROCON O PROCON está aí para defender os consumidores Nesse caso se falta água constantemente Se você não consumiu esse valor Procura o PROCON Açoe no PROCON Para verificar se realmente houve erro e irregularidade aí na cobrança E não paga não para ver, viu? Deve duas faturas Se eles não vão lá e cortam a sua água, né? Difícil, viu meu amigo? Obrigada pela tua participação Pessoal sempre interagindo com a gente O Jurandir O Jurandir, né Jurandir? Obrigada, viu meu querido? Pela tua participação Tomara que você consiga solucionar esse problema Agora a gente fala sobre imposto de renda Gente, você sabia que entregar o imposto de renda fora do prazo Tem uma série de complicações? Pois é, aqui em Três Lagoas Quase 500 pessoas estão nesta situação complicada Algo que poderia ter sido evitado Se estivesse em dia com o Leão, viu? Os desdobramentos sobre esse tema Você confere agora na reportagem do Emerson William O prazo final de entrega do imposto de renda Terminou há mais de dois meses Muita gente que estava apta para a declaração Conseguiu solucionar as pendências neste período Mas tem gente que ficou de fora E isso traz consequências Como explica a advogada tributarista Maiara Salgues Porém, eles vão sofrer multas A multa, o valor mínimo é R$ 165 E ela pode ir até 20% sobre o valor do imposto Ela vai aumentando 1% ao mês Limitado aos 20% Então, quanto mais tempo o contribuinte Que não entregou Demorar para entregar a nova declaração Maior a multa vai ser Se o contribuinte não entregar Quem vai fazer essa declaração de ofício Será a própria receita Que vai notificar o contribuinte Daquele tributo que ela apurou E o contribuinte vai ter prazo para pagar O imposto e a multa Se o contribuinte continuar inadimplente Não recolher após a notificação O CPF dele é incluído no CADIN Que é o cadastro de inadimplente Caso o contribuinte continue com pendências Ele será inscrito na dívida ativa E terá o débito encaminhado para protesto E isso impacta em diversas maneiras Que vai desde a dificuldade para obtenção de crédito Até a emissão de documentos Como passaporte por até 5 anos As pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes Também estão sujeitas à execução fiscal Que pode resultar na penhora de bens Quem está nessa situação Pode resolver o problema E com possibilidade de renegociação Está em andamento um prazo Até 31 de agosto Para transação tributária Direto com a PGFN O que é essa transação? É a possibilidade do contribuinte Estar negociando o pagamento Desses débitos Com um prazo maior E possíveis redução de juros e multas Assim, todas as procuradorias Todos os órgãos públicos Eles têm se mostrado mais abertos A possibilidade de negociação A União Federal hoje Tanto para a Procuradoria Está com essa possibilidade Da transação de débitos inscritos Em dívida ativa E a Receita também está com a possibilidade Dessa negociação para débitos Que hoje estão em discussão Em processo administrativo Entre as lagoas Mais de 32.700 contribuintes Declararam o imposto de renda Dentro do prazo Que se encerrou em 31 de maio Mas outros 496 Entregaram já em atraso Assim que for identificado O débito em protesto O cartório do terceiro ofício Passa a atuar no processo Como explica a tabeliã substituta Fernanda de Mello Durando em cartório A gente faz uma análise do título Ver se eles estão com todas as formalidades Que precisa ter Fizemos essa primeira análise A gente parte para a intimação Então entrou hoje Amanhã a gente já vai começar a intimar Os devedores A gente vai até o endereço informado Que veio na... Fornecido pela própria procuradoria E tenta fazer a intimação pessoalmente Então a gente intimando a pessoa pessoalmente A pessoa tem três dias úteis Para comparecer ao cartório Fazer o pagamento no cartório Do valor do título Que veio E mais as custas do cartório Que já é uma tabela De emolumentos De acordo com o valor do título Vai ser cobrada Esses emolumentos de cartório A pessoa veio, pagou A gente vai fazer o repasse Para a procuradoria E vai ficar resolvido o problema Com a pessoa perante a procuradoria Não pagou O cartório já não recebe A pessoa precisa buscar a receita Ou a procuradoria Para resolver o problema E depois retornar ao cartório Para voltar a ter o nome limpo na praça Fernanda também observa Que as pessoas só se dão conta do problema Quando ele toma grandes proporções A maioria das pessoas Só vão se dar conta Que tem esse protesto Na hora que precisa resolver Fazer algum financiamento Alguma coisa Aí ela vê que Pô, eu já paguei aquela dívida E não cancelei o cartório Então, acho que falta um pouco De orientar a população A respeito disso Olha, tem que ir lá Pagar a dívida E fazer o cancelamento No cartório também Porque é aí Que ela vai se livrar Totalmente das restrições Que tiverem no nome dela O cartório orienta Que é sempre bom Deixar os endereços Atualizados corretamente Para receber as intimações E ficar atento Aos editais publicados Mas para que não chegue Até esta etapa Há uma solução Bem simples Como explica a advogada O contribuinte O contribuinte Ele tem que de uma forma Organizada Estar observando os prazos E observando todas as Obrigações acessórias Referentes aos tributos Então, no caso do imposto De renda Ele teve Do começo de março De 15 de março Até 31 de maio Para estar levantando Toda a documentação E fazendo a declaração Dentro do prazo Posterior a isso O contribuinte O quanto antes Se organizar E fazer a declaração Antes ele fica Regular com a receita Tá? Então, é uma questão De organização Tá, então, né, gente? Todo cuidado é pouco Se você tem débito Com o leão É importante regular A situação Junto à receita federal Para evitar aí Transtornos, viu? Sete horas e quarenta e nove Minutos Sete e quarenta e nove A gente fala sobre Torneio de xadrez Sábado agora, gente Nós teremos o primeiro Torneio de xadrez Aqui em Três Lagoas E é aberto Para todas as idades, tá? O repórter Israel Espíndola Tem mais detalhes Para a gente Sobre esse torneio Pois é, Ana Cristina É nesse sábado Torneio de xadrez Aberto Para todo o público Inclusive Para quem for de Três Lagoas A inscrição já está garantida Mas apenas a pessoa Deve aí doar Um alimento Sobre esse torneio Eu vou conversar Com o Rodrigo Oliveira Ele que é da organização O diferencial desse torneio É que vale ponto Para o IRT O que é isso? Exatamente O primeiro evento Oficial Que a Associação Suma do Crucente Está organizando Aqui em Três Lagoas Juntamente com a Prefeitura É o que vale REIT REIT CBX E o REIT FID Então jogadores Em xadrista Que já tem uma caminhada Quer levar seu REIT Seu nível É um evento oficial Da Confederação Brasileira De xadrez Agora Rodrigo A expectativa Para os enxadristas É uma expectativa Muito grande Porque já tem Um terceiro ano Nós estamos tentando Trazer esse evento Para cá Que é organizado Pela Liga do Enxadrista Do estado de São Paulo Ali E nós vamos Porque sempre em Três Lagoas Estão participando lá Inclusive Já temos campeões Que já se destacaram No evento E conseguimos trazer Essa etapa Para cá É inscrição Limitada No máximo 200 jogadores inscritos E uma novidade Que é recentemente Eram muitos Para os sub-14 Crianças Este evento Ele é aberto A partir de 6 anos Até você 70, 80 Quem quiser jogar For de Três Lagoas Como bem mencionado A inscrição Já está paga Nós estamos fazendo Uma arrecadação De alimentos Quilo de alimento Não perecível Para participar E onde que faz a entrega Desses alimentos Para garantir a inscrição Exatamente A entrega vai ser Lá no dia Nesse sábado agora Dia 17 de agosto No ginásio Cacil da Acre Rocha A partir de meio dia Inicia Mas porém Precisa chegar antes Para confirmar A sua presença Enxadristas De outros estados Já confirmaram a presença Exatamente Sim De outra cidade Mirassol Bauru Guararapes Algumas cidades Assim Próximo aqui De Três Lagoas Já estão fazendo Suas inscrições Agora os nossos Enxadristas Também vão participar Exemplo disso Nós temos um mestre Agora Isso Mestre Inclusive Temos dois mestres Que é o Freire Que já foi campeão Dessa liga E ele vai jogar Vai ser representar Três Lagoas Um jogador muito forte E também O Arthur Neres Só que o Arthur Neres Ele estará Infelizmente Nesse dia Representando Três Lagoas No estadual Mas estará bem representado Pelo Freire E todos os seus jogadores Três Lagoas Então faz o convite Então sábado A partir das 12 horas Tem esse torneio Vamos lá turma Sábado Não esqueça Todos enxadristas Tem que fazer a inscrição Pelo link Da Liga do Xadrista Que estará sendo divulgada Nas mídias Sábado Meio dia e meio Inicia esse torneio Tão esperado Em Três Lagoas Obrigado Rodrigo Para as informações Então está aí Vamos só reforçar Sábado Ginásio Poliesportivo Professora Cacilda Acre Rocha Na Avenida Clodoaldo Garcia A partir das 12 horas Tem esse torneio De xadrez Volto aos estúdios Obrigada Isael Pela tua participação E boa sorte Para os participantes 7h53 Vamos a mais um intervalinho Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco Pra você que participa enviando a palavra-chave Paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra Nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Grupo MC Juntos A gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente Você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo Watts 13997901827 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar, compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Sete horas e cinquenta e oito minutos Sete e cinquenta e oito E olha só gente, atenção você que está à procura de emprego Viu a Casa dos Trabalhadores já divulgou as vagas disponíveis para esta terça-feira São mais de cem vagas Quase duzentas vagas ao todo São cento e oitenta e nove vagas Tem vagas de açougueiro, ajudante de reciclagem de materiais, cinco vagas Ajudante de carga e descarga de mercadoria Ajudante de obras, vinte e cinco vagas Ajudante de reflorestamento, oito vagas Tem vagas ainda para assistente de vendas, balconista Auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro Auxiliar de linha de produção Auxiliar de mecânica de refrigeração Balanceiro, caldeireiro Tem vagas ainda para camareira de hotel Três vagas Para caseiro, para conferente de mercadorias Para eletricista de instalações Empacotador, empregada doméstica Tem vagas ainda para encanador Gerente de frota Tem vaga ainda para jardineiro Lavador de veículos Marcineiro Mecânico em alta em geral Mecânico de manutenção de máquinas Mecânico de refrigeração Tem vagas ainda para oficial de serviços gerais Operador de caixa Dezenove vagas Operador de jato Tem vagas ainda para Operador de máquinas em geral Quinze vagas ao total Operador de movimentação De armazenamento de cargas Dez vagas Para pedreiro Vinte vagas Queimador em olaria Três vagas Ainda tem vagas para repositor de supermercado Soldador Para torneiro mecânico Enfim Cento e oitenta e nove vagas Ao total Muitas vagas disponíveis aí na casa do trabalhador Se você está procura de emprego É só dar uma passadinha na casa do trabalhador Que fica na rua Munir Tomé No centro da cidade Oito horas em ponto Já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo pela tua audiência Pela tua companhia Muito obrigada para você que esteve conosco até agora A gente volta amanhã às seis e trinta E mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo para você uma excelente terça-feira E até amanhã